Por que, Senhor? Eu não entendo tuas palavras E choro muito Me sentindo só Se eu sou o sal Que dá sabor a este mundo Se eu sou a luz Que deve brilhar sobre as trevas Muda minha tristeza Em alegria Minha dúvida em certeza Minha fraqueza em poder Do vinho novo Meu Senhor, eu quero ter o gosto E o brilho dos teus olhos Refletindo no meu rosto Me urte com óleo Da unção de arão Que escorria na barba de arão Multiplicado na botija da viúva Que pingava com sangue Do rosto do meu Senhor E então me leva no vento Pra falar do teu amor Preciso ter Todo dia um vinho novo Mas se o meu rodo está velho Vai se romper Então me dá Então me dá Um novo coração É nova a minha unção E me faz te conhecer Do vinho novo Meu Senhor, eu quero ter o gosto E o brilho dos teus olhos Refletindo no meu rosto Me urte com óleo Da unção de arão Que escorria na barba de arão Multiplicado na botija da viúva Que pingava com sangue Do rosto do meu Senhor E então me leva no vento Pra falar do teu amor Do vinho novo Meu Senhor, eu quero ter o gosto E o brilho dos teus olhos Refletindo no meu rosto Me urte com óleo